Aona, Aona, A.D. Só quem não quer não vê Queres ver onde é que eu vivo? É só ligar a TV Aona, Aona, A.D. Só quem não quer não vê Viver a estar nas ruas, este é o meu TPC Aona, A.D. Só quem não quer não vê Aona, A.D. só quer cor Tanner, da vontade Aona, A.D. só quer voar, a vontade Aona, A.D. só quer comer, a vontade Aona, A.D. Só quer comer, pra vontade Tchau, tchau, tchau